Uou, galera, eu e meu amigo ETzinho fomos abduzidos aqui por alguns alienígenas e a única forma da gente sair daqui é você deixar o seu like e se inscrever aí no canal. ETzinho, meu parceirinho, você não sabe da maior. Olha só, eu tenho aqui na minha mão uma câmera monitor e se eu meio que, por exemplo, clicar aqui nela e ir no número 1, olha só os monstros que eu capturei hoje pra gente fazer uma mistura. De um lado temos aqui o novo personagem e tudo mais, gente, do jogo do Pop Playtime, que é a Mommy Leg Long, né? Eu acho que eu falei um pouquinho o contrário, eu acho que é Mommy Long Legs, eu acho que é isso. E também, ETzinho, se eu for aqui no número 2, a gente tem o DJ mais banalado aqui de todos, o DJ Music Man. E isso aí, meu querido amigo ETzinho, é isso aí, meu parceirinho, a gente conseguiu capturar dois monstros totalmente tirados e a gente hoje vai descobrir o que acontece se a gente misturar meio que os dois, tipo, um mob só, criar um novo mob, sei lá. Talvez eu vou dar o nome dele de Long, não, não, Mommy DJ Music Legs, eu acho que vai ser isso. Nossa, que nome difícil. Tá maluco? Mas, família, é o seguinte, se você ainda não comentou aqui embaixo o emoji do ETzinho, aproveita agora e comenta pra vir fazer parte aqui da nossa família, tá bom? Não se esquece de se inscrever aí. E, ETzinho, agora é que a galera já descobriu que a gente tem meio que esses dois personagens aqui. Meu Deus, eu achei que essa parada tava aberta, ETzinho. Meu Deus do céu, meu perinho do braço aqui já até arrepiou aqui, rapaz. Falou, lascou, lascou, porque eles atacam a gente, ETzinho, eles são da morte mortífera. Olha lá, olha o bicho vindo, tá caindo, ETzinho, tá maluco, meu parceiro, protege o ETzinho, tá doido? Olha só, gente, como que funciona essa parada aqui, cara? A gente consegue capturar meio que esses personagens aqui que a gente tem que tomar cuidado, porque, querendo ou não, eles são meio que do mal, né, velho? Então, se eu moscar, eles vão me atacar, velho, ó. Vamos pegar aqui, primeiramente, o tal do DJ Music, né? Ó, olha, gente, soltei o bichão aqui, ele vem louco atrás de mim, mano, ó. E ele parece meio que uma aranha, né? E, querendo ou não, a Mommy Long, galera, ela também é uma espécie de um brinquedo aranha. Então, se a gente misturar o DJ, que parece uma aranha, com uma aranha-brinquedo, cara, eu acho que vai dar bom, tá ligado? Eu acho que vai dar bom, velho. Mas, tudo bem, ó, vamos lá, eu não preciso deixar ele me atacar aqui, porque eu também não sou besta, né? Vamos abrir aqui, tudo mais, a paradinha onde ele vai ficar e vamos colocar ele aqui dentro, ó, gente. Colocamos aqui daquele jeito, só vamos esperar ali a porta fechar, beleza, e aí a gente já pode soltar ele. Pra quem não sabe como que funciona esse vídeo aqui, gente, simplesmente, essa máquina que eu criei é uma máquina poderosa que consegue fundir qualquer personagem. Por exemplo, se eu colocar o ETzinho de um lado e eu entrar do outro lado, vai fundir e a gente vai virar um personagem só, tá ligado? Vou virar meio que o Little Paulo ETzinho, é literalmente isso. Eu posso, sei lá, ganhar a roupa do ETzinho, eu posso me transformar em um ET, eu posso fazer com alguma coisa, vai acontecer alguma coisa maluca, entendeu? Vai ter tantas características de um personagem como do outro, gente, mas pra funcionar isso, a gente precisa ligar essa máquina aqui, entendeu? Mas, como a gente ainda não colocou a Long ali, né, a Momilong do outro lado, não tem como ligar essa máquina ainda. Até tem, mas não vai funcionar, né? Então, vamos lá, ETzinho, vem comigo aqui, meu parceirinho, porque agora a gente precisa pegar a mais poderosa de todos aqui, ó. Será que ela vai me atacar também? Calma aí que eu sou uma vítima, né, velho? Pera aí, pera aí, pera aí, ela veio me atacar, ETzinho, tá maluco, mano? Olha isso, gente, ela veio maluca, velho, maluca que tentando me pegar aqui, velho. Tá bom que eu sou bonita aqui pra escotar, né, meu parceirinho? Mas calma aí, calma aí, calma aí, ó, o Longzinha, tá maluco, meu parceirinho, ó. Olha isso, eita, pega, que isso? Tá, ela tá meio bugada, mas vamos ver se ela dá bastante dano, gente, calma, calma. Eu acho que ela não tá conseguindo me acertar. Pera, ela não tá conseguindo me acertar, o ETzinho não tá deixando. O ETzinho tá protegendo eu, rapaz, boa, boa, boa. Ó, mas calma aí, velho, ó, ela tá tentando me pegar aqui, gente, ó, olha isso. Tá, vamos segurar ela aqui, então, pera. Na verdade, eu acho que não preciso segurar ela, né? Como ela vai me seguir aqui, que ela vai querer me pegar no soco, eu posso abrir aqui a jaula dela, né? A paradinha dela aqui, a cápsula que ela vai ficar, e colocar ela aqui dentro até a porta fechar, velho, ó. Perfeito, mano, olha isso, mesmo ela ali dentro, ela tá tentando me capturar, velho, e também o DJ Musky Man. Bom, agora que tá ali, galera, agora sim a gente pode ligar meio que essa máquina. E acontece a seguinte coisa, vai cair meio que alguns relâmpagos ali, porque pega energia meio que de relâmpago, velho, porque é uma máquina de experiência maluca, né? Quem aí já assistiu aquele desenhinho, né, ou então filme do Frankenstein? É basicamente aquilo lá que a gente vai fazer, só que aqui no Minecraft. Então vamos lá, ó, ligando a máquina em 3, 2, 1, e... Máquina ligada, olha lá. Ó, opa, deu certo, caiu ali a paradinha, e provavelmente a qualquer momento vai começar a cair aqui os raios. Etezinho, olha os raios caindo. Isso significa que provavelmente funcionou. Vou até fechar aqui, ó, vou desligar e tudo mais, meio que a máquina, ó, desliguei. Perfeito. Vamos lá, Etezinho, se deu certo aqui, cara, ó. Olha ali, gente, deu certo, mano, ó. Meio que a Momilong que tava aqui, né, e também o DJ Musky Man, eles já meio que passaram pra aquele cano ali e se transformaram naquela mistura ali, gente. Ó, o bom é que como fui eu que criei e tudo mais, meio que esse mob, ele vai começar a me seguir. É como se eu fosse o mestre dele, né? Então a gente pode testar aqui os poderes. Só preciso abrir aqui a paradinha dele. Mano, olha isso, gente, ficou tanto com o corpo aqui, meio que da Momilong. Ai, já consegue passar, já tá me seguindo. Olha isso! Caraca, velho, que bizarro! Vê, Etezinho, me segue aqui, ó. Ele vai conseguir me seguir também. Olha lá, gente! Ficou com a cabeça da Momilags, né? Momilags aqui e tudo mais. E o corpo e as duas pernas, as duas mãos aqui do DJ Musky Man e também ficou com algumas pernas aqui da Leg, né, velho? Caraca, perfeito! Ó, aqui, galera, eu separei alguns monstrinhos também pra gente colocar ela pra batalhar, mano. Ela, ele, não sei, velho. Esse novo mob aqui que a gente criou, porque tem parte feminina e parte masculina ali, né, mano? Pelo amor de Deus! Mas vamos lá, gente, ó. Vamos colocar aqui, então, primeiramente, pra testar aí, Etezinho, o... O Hug! Beleza, foi o Hug! O Hug foi o Surt... O que é isso? Galera! Meu Deus! Olha lá, já tá atacando! E como eu disse, ele vai soltar tanto os poderes e tudo mais do DJ Musky Man, como também os poderes da Momilag, né? Ó, os poderes do DJ é basicamente poder elétrico, né? Porque ele é um animatronic, o maior animatronic já feito, na real, né? E tudo mais, gente. Olha lá que bizarro! Ó, o poder de teia é da Momilag, galera, porque, como eu disse, ela é uma... É... Sei lá, ela é um brinquedo aranha, entendeu? Do Pop Playtime, velho. Acontece que agora... Olha esse poder aqui, galera! É um disco gigante! Que é um poder do DJ Musky Man, mano. A gente só tem que saber se é forte o suficiente pra conseguir vencer e tudo mais o pilantra do Hugzão, velho. Caraca, gente! Ó, ó, ó! Vamos ver, velho! Vamos ver, vamos ver! Vamos ver! Tá aqui! Caraca, Itezinho! Ela tá usando vários poderes, mano! Ela tá usando vários e vários e vários ali! Eu vou falar ela, gente, porque, tipo assim, a maior característica ali é o rosto, né? E tudo mais. E como o rosto saiu o rosto da Momilag, eu vou deixar, meio que, chamar ela de... o personagem de ela, fechou? Ó, beleza, mano! A batalha tá rolando ali ainda, Itezinho! Tá maluco, fiel! Olha isso! Tá inventando, meio que o pilantra do Hugzão ali, ó! Prendeu o Hugzão e tudo mais! Tá usando o poder de disco elétrico! Cara, incrível, velho! Incrível, 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 velho! Ó, só soco voando, molequinho! Só soco voando! Caraca! Mano, o Hugzão tá muito forte, velho! Tá maluco! Cara, olha isso, velho! O Hugzão é muito forte, gente! A Momilag tá usando de tudo pra acal... Venceu! Venceu! Ok, Itezinho, ó! Beleza, mano! Deu certo aqui a fusão, então! Cara, eu não sei, gente, mas eu acho que esse aqui é um dos personagens mais legais que a gente já criou aqui, porque ele combina! A gente já misturou meio que Hugzão com Animatronic, a gente já misturou Animatronic com, sei lá, de tudo, com o Tremweater, mano, de tudo! Mas esse aqui ficou muito legal, é porque os dois personagens, eles pareciam aranhas, tá ligado? E, mano, além disso, meio que um é um Animatronic, então meio que ele é feito de ferro, né, e tudo mais, e o outro é um brinquedo que também é feito de ferro, então, Itezinho, deu certo, velho, ó! Mas vamos lá, vamos colocar aqui, ó, mais monstro, o Killie Willi! Lasquei um tapa no Killie Willi, ó, beleza, lasquei um tapa no Killie Willi, vamos ver se o... o personagem que a gente criou aqui vai atacar... Caraca! Matou o Killie Willi e a gente que o Itezinho! Tá doido! Ok, ok, vamos ver, vou colocar outra coisa aqui, vamos ver o que vai ser, 1, 2, 3 e... veio o Animatronic Multigator, galera! Ó, já atacou o Multigator, mano, ó! O Jason deu aqui utilizar o... Caraca! Mano, eu não sei qual que é esse poder aqui, se esse poder é um poder do... da Mome ou se é um poder e tudo mais do... do DJ Music, né, né? Pode ser do DJ Music, né? Porque é como se fosse um poder sonoro, né? E tudo mais, e como ele faz música, né, ele é um DJ, então... Itezinho, eu não faço a mínima ideia, mas eu tô gostando e tá dando certo. Esse personagem que a gente criou aqui é a mistura do DJ Music, né? Olha outro poder! O DJ... O DJ Music, né? Com a Mome Long Legs, ele tá sendo muito legal, véi, tô curtindo direto, véi. Tô curtindo, curtindo mesmo, ó. Tá, vamos colocar aqui, então, meio que... outro Monty Gator. Vamos ver aqui, ó. Outro Killie Willie. Vamos colocar aqui também o pilantra aqui do... do Hugzão, parceira. Ó, tem a Rock Sane pra enfrentar. Ó, ela... Ele meio que jogou ali um poder e tudo mais de... de ter ali. Meio que, literalmente, prendeu o Monty Gator e tá lutando ali com o Killie Willie e ao mesmo tempo também tá lutando com o Hugzão. Ó, matou o Hugzão. Beleza, beleza. Tá lutando ali, ó. Tá apanhando, na verdade, do Killie Willie. Ó, sortou um poder de disco ali nele. Beleza, beleza. Calma. Jogou o Killie Willie lá pra cima! Meu Deus, galera. Eu acho... Nossa, isolou ele dentro de cima da árvore. Mano, ó, venceu o Monty Gator. Eu vou tentar tirar o Killie Willie dali de cima, gente. Pera. Ferrou. Aí! Tirei, 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 tirei. Ó, ó, ó. Beleza, beleza. Tá na frente do Killie Willie. Vamos ver. Jogou, matei ali. O poder da pilantria, ó. Já jogou... Venceu utilizando o poder do disco, ó. E aqui na frente tem a Roxanne, velho. Vamos ver se também meio que vai vencer a Roxanne, ó. Jogou o poder de disco. Venceu a Roxanne. Caraca, tizinho. Tá legal, mano. Só tem mais alguns aqui pra gente colocar pra batalhar, ó. Aí, caraca! Até me acertou! Ok, outro Hug. O Surize. Outro Surize. Outro Surize. Outro Surize. Meu Deus do céu. Outro... Monty Gator. Ok, ok, ok. Caraca, eu coloquei vários monstros aqui agora pra esse bicho lutar aqui, mano. Nossa, nossa... Caraca! Etezinho, eu tô gostando demais, né? Eu tô achando muito louco essa mistureba aqui que a gente fez, véi. Na moral, velho. Ó, vamos colocar aqui mais um Killie Willie, mais uma Roxanne, mais duas Roxanne. Tá, ó. Se esse personagem nosso aqui conseguir vencer antes de... Como que eu posso dizer, Etezinho? Antes de... De... Dele morrer, né? Porque querendo ou não, esse personagem aqui, galera, ele consegue tancar muito pelo simples fato dele juntar tanto a vida dos dois personagens, né? Ou seja, por exemplo, vamos supor que o DJ Busky Man tinha 500 de vida e a... a Momileg ali tinha 500. Juntou e deu 1.000 de vida. Então ele consegue vencer os outros mobs tranquilamente que são mais fracos e que tem menos vida que ele, né? Cara, perfeito. Mas não significa que é imortífero, né? Imorrível, né? Ó, vamos lá. Deixa eu dar-lhe um sapo, um pesco-tapo aqui no Surrise. Beleza, beleza. Nossa, isolou o Surrise. Cara, Etezinho, eu acho que é o último mob. Etezinho, eu acho que foi, velho. O último mob que a gente tinha aqui pra testar os poderes desse personagem que a gente criou. Na verdade, tem um Surrise ali em cima da... da árvore, mas aquele ali não tem como tirar, não, Etezinho. Literalmente, não tem como tirar. Ó, ela tá até tentando atacar ali o... o poder ali, mas eu acho que não vai conseguir acertar, não, velho. É quase impossível. Retiro o que eu disse. Mano, esse personagem é muito louco, ele conseguiu acertar. Ah, o bicho desceu. O bicho desceu, o Surrise tá indo atrás. Meu Deus do céu. Ok, Venceu. É, Etezinho, não tem mais o que dizer. Família, seguinte, eu vou finalizar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa mistureva que a gente fez aqui hoje. Misturamos, meio que de um lado, ao novo personagem irado do Pop Playtime, que é literalmente a Mome Legs Long, né? Mome Long Legs. É, agora eu falei certo. E também, de outro lado, a gente pegou o maior animatronic que existe, né? E tudo mais, até agora, criado, que foi o DJ Music Man e a gente juntou os dois em um só personagem e criamos um novo mob. Então, se você gostou, não esquece de deixar muito like, se inscreve no canal e é isso, gente. Valeu, falou e fui. E aí,